Agora vamos de estreia aqui no BG desta segunda-feira. Lembra da história do Golden, cachorro da raça Golden, que a família entrou na justiça porque o condomínio estava dizendo lá que não podia fazer algumas coisas, enfim, então eles entraram na justiça. O nome do cachorro é Eugênio, né? Eugênio teve que ir para a justiça, né? Então ele entrou com processo contra o condomínio, né? A família pegou ali, vamos colocar Eugênio na parada, o cachorro, faz parte da família, né? O que aconteceu? A justiça ganhou na família alguns direitos ali, então é importante que você fique ligado, preste atenção nessa reportagem aqui porque ela vai, inclusive, estrear, abrir aqui os trabalhos do quadro Meu Amigo Animal a partir de hoje, fazendo parte aqui do dia a dia do Balanço Geral Blumenau. Balanço, hein, Bramim! O Brasil é o terceiro país no mundo com mais animais domésticos isso segundo o Censo Pet de 2023 isso significa que pelo menos 70% da população brasileira tem um animal em casa e a preferência são eles, os cachorros 58% das pessoas que têm um bichinho são os cães como é o caso do casal Daniele e Iago que são tutores do Eugênio Teodoro um Golden Retriever super amigável eles moram em um apartamento e no condomínio estavam encontrando alguns problemas internos em relação ao uso dos espaços comuns com a presença do Eugênio O casal mudou recentemente para o condomínio quando o Eugênio Teodoro tinha mais ou menos 3 meses e meio eles, inclusive, até evitavam muito sair com o cachorro para passear por conta dessa situação e do medo de gerar um incômodo hoje, com 8 meses, fica insustentável carregar o cachorro que tem quase 30 quilos mas vale lembrar que ele é muito dócil e nunca ofereceu perigo dentro do condomínio Começou ali, mais ou menos, em meados de fevereiro onde a administração do condomínio colocou uma advertência dentro do elevador para todos os condôminos e quando nós vimos essa advertência nós ficamos um pouco assustados porque nós temos um cão de grande porte que torna impossível carregá-lo no colo então a gente buscou uma conversa amigável com a síndica porém a gente não teve êxito a gente explicou a nossa situação explicou que o nosso cachorro é dócil extremamente sociável e não teve conversa nenhuma com ela ela disse que só teria conversa com a gente se a gente conseguisse uma ordem judicial um advogado condominal explica que essa prática adotada pelo regime interno do condomínio não é válida pois existe uma lei estadual que está acima disso nós temos uma lei estadual, 18.215 que ela prevê especificamente as possibilidades que quem tem animal em condomínio quais são seus direitos e deveres e dentre eles é justamente a previsão de circulação livre no condomínio claro que tem algumas situações específicas mas que o transporte e a circulação ela se dê com a guia então a partir do momento que o condomínio passa a exigir que o animal independentemente do tamanho inclusive de peso seja transportado estritamente pelo colo você acaba criando uma ilegalidade então essa imposição dos condomínios ainda que esteja prevista numa norma que é o regimento interno ela acaba se tornando ilegal e agora com a decisão o Eugênio pode andar pelo condomínio com as próprias patas em vez de ter que ir no colo do tutor Iago conta que também se preocupa pelo bem-estar dos outros animais e tutores do condomínio que infelizmente passam pela mesma situação que eles estavam passando Eles se sentem muito intimidados digamos assim porque eles não querem buscar encrenca eles não querem buscar confusão eles querem viver em harmonia com todos e muitos até já constataram com a gente que tem problema na saúde tem problema na coluna e mesmo assim eles preferem carregar o cachorro no colo piorar a sua saúde do que entrar com algum processo se incomodar e tal então é uma situação bem chata que aconteceu é uma situação bem chata e graças a Deus a gente conseguiu se eliminar e agora estamos aguardando essa finalização desse processo Mas agora com a determinação do juiz sobre a circulação livre do Eugênio os outros moradores devem ficar atentos se forem cobrados a continuarem levando os pets no colo Em hipótese nenhuma esse condomínio que acabou estando ali nessa ação judicial deve acabar exigindo dos outros condôminos que seguem pelo colo porque a ilegalidade está demonstrada ali então a sentença foi muito acertada por demonstrar na legislação que essa exigência do condomínio é ilegal então ainda que o processo seja ele tenha um resultado entre as partes é uma situação extremamente temerária do condomínio manter que essa regra prevaleça sobre os outros porque pela lógica se os demais se sentirem violados no seu direito vai acabar tomando a mesma medida e o resultado vai ser o mesmo O Eugênio que tem até conta no Instagram com certeza vai ficar ainda mais feliz podendo colocar as patinhas no chão e andar sem preocupações de levar broncas ou multas caras e os tutores ficam aliviados de terem garantido o direito para o pet e de não ter mais que carregar os 30 quilos toda vez que quisessem sair com o Eugênio de dentro do apartamento e aí e aí e aí e aí e aí